Selenha Marques Sinto falta de você aqui Dos seus beijos que me caram Felizes Lindo dentro dos meus sonhos Tão lindo Lindo dentro dos meus sonhos São tantos sonhos que eu já nem sei, amor Se consigo te esquecer Sinto falta de você aqui Dos seus beijos que me caram Felizes Lindo dentro dos meus sonhos Tão lindo Lindo dentro dos meus sonhos Sempre vou amar Sonhar Sei teus carinhos Teus abraços vão estar Estar sempre aqui Pra te amar Oh, te amar Lindo dentro dos meus sonhos Música Lindo dentro dos meus sonhos Música Tão lindo Lindo dentro dos meus sonhos Música Lindo dentro dos meus sonhos Lindo dentro dos meus sonhos Música Lindo dentro dos meus sonhos Música Lindo dentro dos meus sonhos Lindo dentro dos meus sonhos Música Lindo dentro dos meus sonhos